Fé de machucar las amas, estou a superar Só quem não sabe, se sabe o que eu passei Pague sua etapa, quem me eu já paguei Pague sua etapa, quem eu já paguei Na vida, piados por Deus, ninguém me segura Se puso na mão e a pistola na cintura Se fulgo pra lá é pra ganhar Se tava na cara por lixo gerar Olha de biciculação a cumprir A festa é que bate o salão A festa é que bate o salão na pê A mulher barriu, a mulher barriu A mulher barriu, tudo que ela fazia Mas o tempo foi passando, mas o tempo foi passando Estou de mim não saia, estude e não saia Foi um dia especial, foi um dia Eu tô ralando todo dia Eu nunca mais vou esquecer Vou encontrar a dona Garcia Estará é no meu brevet Estará é no meu brevet Tomou o que o senhor fazia Tomou o que o senhor fazia A gente corria A gente corria E não sabia onde ia Mais um belo dia Toda equipadão Toda equipadão Toma se lançou Toma se lançou